E aí galera, beleza? Primeiramente, muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal. Quero agradecer de coração mesmo o apoio de vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês um unboxing de um produto que eu adquiri essa semana. Ele que é o Jaspion, um dos meus heróis de infância. E eu comprei ele num valor muito legal mesmo, que esse produto já vinha namorando ele já um bom tempo. E toda vez que eu ia procurar ele no Mercado Livre, ou LX, em grupos de Facebook, ele tava cerca de R$250,00 pra cima, né? Pra mais. R$270,00, R$290,00. E eu acho que não valia tudo isso, porque eu já tinha visto um vídeo antes desse boneco, né? Essa figura de ação. E vi que o produto, ele não tem uma boa qualidade, né? Então, esses dias eu tava até na faculdade, né? Não tinha nem o que eu tá pesquisando isso na internet, mas eu tava resolvendo algumas coisas do Mercado Livre. E apareceu esse produto lá como promoção, né? E eu não pude resistir, cara. Porque ele tava com R$100,00 de desconto, né? Uma coisa que o mínimo que eu encontrava era R$250,00. Eu acabei adquirindo ele por R$150,00. E eu achei que valeu muito a pena por esses R$150,00. Tá? Aí tá uma faquinha clássica aí do meu pai, né? Eu não tava com a minha no momento. Esse unboxing eu fiz lá na lojinha, lá na minha loja. Só que tava muito barulho. Muito barulho de carro, de cachorro latindo na rua. E eu preferi cortar o som e comentar aqui com vocês, né? Depois, né? Fazer um comentário posterior, né? Então, aí eu tava fazendo um unboxing lá. Veio esse manualzinho aí. Mas é um manual que veio na linguagem japonês. Na linguagem japonesa, né? Desculpa aí o português. Ele só tem só uma face só que mostra ali, né? Algumas coisas ali dele que você pode trocar a mão. Você pode colocar... Usar aquela pistola que ele usa ali, né? Ele tem duas espadas. Uma com formato normal e outra com o poder, né? Que a espada muda, fica um pouco mais brilhante. Ele acompanha também uma parte ali do capacete que é pra você trocar. Ele tem o capacete com o olho vermelho. Ou os olhos laranja, amarelo, alguma cor assim, né? E ele com os olhos lá, né? Que não estão acesos. Aí eu tô mostrando um detalhe pra vocês. Tá? Ele é um boneco bastante... Ele é um boneco articulado, né? Eu não vou dizer que ele é muito articulado. Porque eu tentei fazer umas posições nele lá. Tipo umas posições de luta que ele usa. E não consegui, né? Não obtive muito sucesso. Mas... É uma figura de ação muito bonita pra deixar na minha coleção. Eu particularmente gostei muito. Aí vocês podem ver as costas dele, tá? Tô mostrando no detalhe. A lateral. A frente. E vamos checar a articulação dele, né? Os braços. A ombreira ali que se mexe, tá vendo? Ele tem um limite ali. Ele só consegue levantar até aquela parte ali do braço. As pernas são articuladas. O pé é um pouco articulado. Não é tanto. Dá pra você fazer uma abertura nele ali nas pernas. Legal. Eu achei que ele... Que ele ia vir como os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que você... Pega o boneco já. Ele vem, tipo, pelado, né? E você vai montando a armadura nele. Mas nesse caso não. Nesse caso o Jato já vem com a armadura montada. E eu não consegui retirar essa armadura dele cinza aí, né? Não consegui. Fiquei com medo de forçar e quebrar o boneco. Porque ele passa pra gente uma certa fragilidade. Essa daí é a pistola dele. Pra você usar essa pistola, você troca a mão dele, tá? Tem uma mãozinha dele lá diferenciada que serve pra você segurar essa pistola. E tem uma outra mão que serve pra você segurar a espada. Essa daí é a espada dele, né? No Cosmic Laser. Que ele usa o poder Cosmic Laser. E a espada, ela fica... Né? Com... Parecendo um sabre de luz. E essa é a espada dele ali, né? Normal, sem... Sem essa energia nela. Ali eu tentei colocar a arma no... No compartimento dele ali. Mas tem uma alçazinha ali que... Acabou atrapalhando. E essa alçazinha, ela acabou depois saindo, né? Que eu... Olha lá, ela saiu. Foi até melhor porque eu consegui guardar ali a pistola. Aí eu já deixei ele já em uma... Posição de combate. Tentei fazer uma outra posição de combate também, mas... Como tava ventando lá na loja... Aí tava derrubando direto o boneco. Aí eu acabei deixando ali a caixa dele atrás pra dar um... Um suporte. Tá? Tentei fazer as... Poses que ele fazia no seriado, né? Com certeza é uma figura de ação muito bonita. E fiel ao desenho original, né? Vamos dizer bem assim, o desenho, mas a série, né? Aí outra pose que ele realizava na série. Como vocês podem ver, dá pra deixar ele de várias poses, né? Várias posições. Você pode imitar as poses que ele fazia no seriado. Tá ele com a espada energizada, o Cosmic Laser. E foi esse o meu unboxing dessa figura de ação que eu acabei pegando essa semana, tá? Quero agradecer a participação de todos os inscritos. Eu tô gostando bastante dessa interação que a gente tá tendo nos comentários aí. Mandar um abraço pra todos. Eu não consigo mais colocar o nome das pessoas, né? No vídeo. Porque agora são bastante pessoas, tá? Quero agradecer a cada um que comenta aí, que compartilha, que dá like, que se inscreve. Muito obrigado mesmo. E eu vou ficando por aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Fiquem aí com as imagens do Jaspion. E até a próxima. Falou, gente!